Quem tem poder Sobre o pecado E o seu amor É poderoso O rei da glória O poderoso Deus A terra treme Com sua voz E nos deixa Maravilhados O rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa graça Teu amor Que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha tímida apagou Jesus eu canto Jesus eu canto Porque hoje livre sou És quem traz paz Ao caos dos homens É escudo Aos indefesos O rei da glória O poderoso Deus Reina em justiça Entre as nações A luz que brilha Na escuridão O rei da glória Ele é o poderoso Deus Deus Maravilhosa graça Teu amor Eu canto Eu canto Por que hoje livre sou Digno é o poderoso Digno é o cordeiro de Deus Digno é o cordeiro que a morte venceu Digno é o cordeiro de Deus Digno é o cordeiro que a morte venceu Digno é o cordeiro que a morte venceu Digno é o cordeiro de Deus Digno, digno, é Maravilhosa graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha dívida apagou Jesus eu canto Por que hoje livre sou Oh, 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 oh Amém